Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um ataque realizado por um grupo pró-iraniano contra uma base dos Estados Unidos na Jordânia que deixou três vítimas fatais entre os militares norte-americanos. Um ataque que aumenta a pressão sobre Biden para atacar diretamente o Irã. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste domingo 28 de janeiro, um ataque com drones contra o posto avançado norte-americano Torre 22 na Jordânia, muito próximo da fronteira com a Síria, deixou três militares norte-americanos mortos e 34 feridos, marcando as primeiras baixas fatais entre as forças dos Estados Unidos desde o início da guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. A Torre 22 é aquilo que se costuma chamar nos Estados Unidos de posto avançado, ou seja, não é propriamente uma base militar autêntica, com um contingente de apenas 350 militares do exército e da força aérea, mas operando sistemas avançados como helicópteros de ataque e blindados. A Jordânia e os Estados Unidos possuem um acordo militar, através do qual os jordanianos financiam parte da presença militar norte-americana no país. E em troca, os Estados Unidos conseguem manter uma forte presença militar ao sul da Síria, impedindo que grupos terroristas e pró-iranianos passem a operar também na Jordânia. A autoria do ataque deste domingo foi reivindicada pelo grupo Resistência Islâmica no Iraque, um conhecido grupo terrorista financiado e armado pelo Irã, que há anos atua na Síria e no Iraque. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, posições dos Estados Unidos no Oriente Médio foram atacadas dezenas de vezes, mas foram sempre ataques de baixa intensidade, que deixaram apenas feridos, todos eles sem gravidade. Com o ataque deste domingo mudando radicalmente esse padrão, podendo ser o início de um padrão de ataques bem mais intensos. O Irã, obviamente, negou qualquer participação no ataque contra a Torre 22, mas é inegável a ligação entre a Resistência Islâmica e o governo de Tehera. Os vários ataques de grupos pró-iranianos na região, incluindo as dezenas de ataques contra navios mercantes realizados pelos ruts e eminitas, têm aumentado a pressão nos Estados Unidos por um ataque direto contra a fonte daqueles ataques, o próprio Irã. Com diversos congressistas e senadores publicando mensagens nas redes sociais neste domingo, pedindo a Joe Biden que não perca tempo atacando as marionetes, e que já passou da hora de atacar o operador direto das marionetes. O grande problema disso é que o Irã conseguiu se blindar muito bem de contra-ataques diretos, graças à criação, no final dos anos 80, da Força Quds, um dos cinco ramos da Guarda Revolucionária Islâmica, criado com o objetivo de fundar, treinar, armar e financiar grupos terroristas por todo o Oriente Médio, com a missão de atacar Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos, os três maiores inimigos do Irã no mundo. Através dessa estrutura, os iranianos fornecem as armas e apontam os alvos a serem atacados, mas não puxam o gatilho, com essa tarefa ficando a cargo dos tais grupos pró-iranianos operando no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. Contra-atacar diretamente o Irã, em resposta a um ataque cuja autoria foi reivindicada por um grupo que, ao menos oficialmente, não pertence ao Irã, pode dar aos iranianos a justificativa para atacar, com esses ataques podendo escalar ainda mais as tensões da região, que podem facilmente fugir do controle e mergulhar todo o Oriente Médio em uma terrível guerra aberta. Isso levanta uma questão importante. O presidente Biden cederá à pressão interna e atacará diretamente o Irã? No domingo, Biden foi bem taxativo ao dizer que haverá resposta, mas não detalhou que tipo de resposta será essa, e também não disse contra quem essa resposta será direcionada, se contra o grupo que efetivamente atacou, ou se contra o Irã que coordena aquele grupo. Se o ataque se limitar apenas ao grupo, com certeza eliminará muitos elementos e destruirá equipamentos e armas iranianas. Mas o impacto disso na segurança regional será próximo de zero, já que outros grupos pró-iranianos continuarão ativos, com a própria resistência islâmica podendo rapidamente voltar à ativa, já que basta ao Irã enviar um novo carregamento de armas para a Síria. Um país que é governado pelo ditador Bashar al-Assad, que há anos mantém uma forte parceria estratégica com o Irã. Trata-se claramente de uma situação muito complicada para os Estados Unidos, que estão em uma autêntica encruzilhada. Atacam apenas o grupo autor do ataque, e ficam à espera de novos ataques nas próximas horas ou dias? Ou atacam o dono daqueles grupos em Teherã, correndo o sério risco de mergulhar todo o Oriente Médio em uma terrível guerra? Um dilema autenticamente imortal. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Abertura Abertura